Este projeto inspirador, sabemos que a seguir vamos ter muitos mais e nos painéis que se seguem vamos poder ouvir muitos professores e diretores que de facto também eles em Portugal estão a desenvolver projetos que a todos nos orgulham. Como sabem, uma das áreas que tem sido, enfim, nos últimos anos que tem vindo a crescer muito na educação tem sido o game-based learning, a gamificação. E para dar o mote e depois a entrada para o próximo painel, eu pedia à Regi que passasse um vídeo para que todos possamos ver. O jogo tem ciclo de dia e noite, então durante o dia você explora, você descobre que você pode romper blocos e depois você pega os blocos e depois de repente é noite. Você está se sentindo durante a noite e os monstros viram e você morre. Eu não sou um jogador, eu não sabia o jogo, eu não sabia como jogar, mas o que eu posso fazer para fazer nossas leções mais interagidas, mais produtivas? Eu consegui participar de um projeto internacional no tempo chamado O meu país, o seu país, onde os alunos de todo o mundo tinham o objetivo de recrutar o seu país em Minecraft. No começo nem me ocorre, nem me ocorre, não me ocorre, não me ocorre, que como usar isso, você sabe, na sala de aula, o game-based learning. Se você quiser ir com isso, você tem que ir grande. O que é isso? Alguns professores podem fazer classes de história muito boas e eu não queria ser essa professora. Minhas primeiras alunos me ajudaram a construir meu próprio curso de história de Minecraft. E com Minecraft, eles sentiam que eu realmente me importava por eles, porque eu queria que eles se sentem engajadas e envolvidas na sala. Nós criamos o mundo em si mesmo. Nós criamos o mundo que estávamos jogando. E isso é incrível. Eu tive algumas dificuldades no começo, mas alguns alunos de minha classe me ajudaram e então eu me tornou um alunos. Eu achei muito interessante, porque nós pudemos construir e demonstrar o que nós estávamos aprendendo na sala. Os alunos começaram a mostrar competências e habilidades que, através do jogo, foram muito mais expressadas. Minha primeira reação foi, oh meu Deus, isso é um mundo de 3D e eu posso fazer o que eu quero fazer. Eu posso construir minha própria casa e meu pai é um arquiteto. E ele disse, wow, você pode me ajudar com isso e você pode se tornar um arquiteto. Eu acredito que Minecraft pode ser usado em cada assunto. Porque não é o assunto, é o objetivo. Mais importante, com Minecraft eu aprendo com e através deles. Eu tento estar no topo do mundo com a nova tecnologia. E eu acho que eles são mais empáticos. E os resultados são incríveis. Minecraft é mais do que apenas um jogo. Bem, como viram, este projeto é de facto fantástico. E se quem está aqui quiser saber um bocadinho mais sobre Minecraft e educação, às duas temos um workshop com o professor Kiriakos, que é de resto um dos professores que aparece aqui neste vídeo. E quem está pode fazer o workshop e saber um bocadinho mais como é que é possível integrar o Minecraft para a educação. Felizmente em Portugal existem muitas escolas públicas e privadas. De facto, têm projetos fantásticos que é ótimo poder partilhar aqui. E temos ainda muitas escolas, para além das que estão aqui em palco, temos também outras escolas numa área que nós temos de disposição, que é chamada Brighter Schools, que convida todos a visitar. Porque temos ali outros projetos de escolas Microsoft, que de facto também estão a partilhar aqui connosco nesse espaço o que é que estão a fazer. E de alguma forma também a inspirar outras escolas. E porque como em qualquer outra organização, as lideranças são de facto as pedras basilares daquilo que se faz numa escola ou numa organização, e o papel das lideranças é normalmente fundamental para aquilo que é o sucesso, para a inovação, para a mudança de cultura, e para a capacidade de adaptação, vamos ter aqui no painel How to Master a School excelentes exemplos para partilhar convosco. Para moderar este debate, escolhemos a pessoa que provavelmente conhece todas as escolas do país, não é? Portanto, a Diretora-Geral de Estabelecimentos Escolares. A Maria Manuela Faria é Mestra em Ciências da Educação pela Universidade Católica de Lisboa, é especialista em Direito da Educação pela European Association for Education Law and Policy da Universidade de Antuérpia. Convido a Dra. Maria Manuela Faria a subir ao palco, bem como os oradores deste painel, a Ana Cláudia Cohen, Diretora do Grupamento Escolas da Alcanena, o Nuno Moutinho, Diretor da Escola Global, e o Rui Madeira, Diretor da Escola Artística António Arroio. Podem vir. Uma salva de palmas. Qual que é seu, Manuela? Obrigada. Obrigada. Bom dia. Bom dia a todos nesta excelente iniciativa da Microsoft. Tenho comigo a Ana Cláudia Cohen, Diretora do Agrupamento Escolas da Alcanena, o Nuno Moutinho, da Escola Global, lá em cima no Norte, noutras paragens, e o Rui Madeira, o nosso colega Diretor da Escola António Arroio, e também uma escola especial ou com características especiais. Vamos hoje falar aqui um bocadinho sobre o How Master School, e eu peço à Ana Cláudia que faça a sua primeira intervenção, para depois entre todos podermos falar aqui um bocadinho. Vamos começar por ver o filme em primeiro lugar, para depois eu fazer a minha comunicação. Um ano letivo após a implementação do projeto de autonomia e flexibilidade curriculares, que em 2017-2018 teve um forte enfoque na componente do currículo local, o agrupamento das escolas de Alcanena, tendo como horizonte o perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória, selecionou em 2018-2019 o antropoceno como tema aglutinador. A preocupação com o bem-estar individual e coletivo e a sustentabilidade da comunidade, do país e do planeta foram um modo para o desenvolvimento dos projetos interdisciplinares nas diferentes turmas. No primeiro ciclo, as expressões interceptaram-se com o estudo do meio, oferta complementares, português e matemática. No segundo ciclo, acolhemos uma residência artística dos materiais diversos, na qual, ao longo do ano, dois artistas trabalharam as aprendizagens essenciais em coadjuvação com os docentes. No terceiro ciclo e secundário, desenvolveram-se novas parcerias com o Centro Ciência Viva do Alviela, o Centro Tecnológico das Indústrias de Couro, a NERSAN, instituições de ensino superiores, Universidade Nova, Universidade da Beira Interior, Universidade de Coimbra, Universidade de Aveiro, Institutos Politécnicos de Tomar, Leiria e Santarém, European School Net, Laboratórios de Investigação, Empresas, Fábricas Locais e Quintas Pedagógicas. Esta colaboração na concepção e execução dos projetos desenvolvidos em sala de aula permitiu o reconhecimento e a valorização do trabalho dos alunos, potenciando ainda mais a sua motivação e o envolvimento, bem como o seu sucesso escolar. O Agrupamento das Escolas de Alcanena tem integrado projetos piloto e participado em concursos a nível nacional e europeu. Somos uma referência na STEM, na ciência, no empreendedorismo, nas artes, no desporto, na liderança. Chamámos os alunos para as tomadas de decisão. O referencial para a sustentabilidade foi construído por todos e para todos. A participação ativa na resolução de problemas é a base de uma educação para a cidadania responsável e consciente. Somos uma escola transformadora. Criamos motivação e promovemos mudanças positivas. Acho que esta escola fez com que eu chegasse a um patamar a nível de valores também, porque a postura aqui é diferente e as pessoas aqui são diferentes. preparamos os nossos alunos para uma sociedade em constante evolução. Alunos responsáveis, críticos, conscientes, cidadãos do mundo. Mostramos o currículo aprendido e os projetos das turmas no Festival do Antropoceno. em 2019 e 2020 vamos abraçar novos desafios com um plano de inovação, novas matrizes e novo calendário escolar. Você que está dos melhores, dos melhores, dos melhores do universo. Conseguimos ser os maiores, estar no centro do mundo. Você que está dos melhores, dos melhores do universo. Mostramos neste vídeo um bocadinho daquilo que somos capazes de fazer e que temos vindo a fazer. Isto porque a nossa missão é desenvolver uma cidadania esclarecida, ativa, empreendedora e inovadora. E por isso a STEM foi o caminho que encontramos para o cumprimento da nossa missão e visão. Temos um plano vertical da STEM que foi construído bottom-up e portanto com a participação de todos os professores e que vai desde o pré-escolar ao 12º ano e assim que os alunos, entre as crianças, entre o nosso agrupamento com 3 anos têm logo uma parceria com o Centro de Ciência Viva e que os faz explorar a ciência através da observação de fenómenos simples, complexos aliás, e que de forma lúdica eles são estimulados a desenvolver a curiosidade, a observação e também a dedução. E é vê-los, é um encanto vê-los a falar de coisas complexas de forma muito simples. Isto é de facto muito importante, até porque neste momento estamos já a mapear um plano de competências socioemocionais a par da STEM e vamos para o primeiro ciclo e vamos subindo o degrau. Continuamos com a parceria no Centro de Ciência Viva, todas as turmas de terceiro e quarto anos têm uma semana, 25 horas de aulas no Centro de Ciência Viva, têm contactos com cientistas, com laboratórios, com outras questões e continuam com os projetos no âmbito da STEM também na sala de aula. e aqui já há manipulação de variáveis, já há de facto o enverdar por uma via investigativa, há também a parceria com o Arrifo Vivo e outras quintas pedagógicas que os alunos têm acesso, mas efetivamente é vê-los crescer, é vê-los de facto a colaborar, a comunicar, a resolver, tentar resolver questões, pequenos problemas da comunidade. Continuamos no segundo ciclo e aqui há uma quebra no nosso agrupamento, em todos, mas também no nosso, há uma mudança de escola, há mudança de aldeias, os alunos vão das aldeias para a escola sede, passam da monodocência para a pluridocência e por isso pareceu-nos importante investir não só na STEM, mas na STEAM. E então temos, como vimos no filme, neste momento temos três residências artísticas, numa parceria com a Associação Materiais Diversos, em que três artistas, 90 minutos por semana, trabalham as aprendizagens essenciais da matemática, das ciências, das TIC, da cidadania em desenvolvimento, em conjunto com os professores, na escola, fora da escola, e portanto estão a apostar nos alunos, desenvolver a criatividade, fazê-los desocultar talentos e competências, a autodescoberta e assim levá-los a aprender do currículo de forma integrada e tendo o território como fonte de aprendizagem. E tem sido muito interessante ver, efetivamente, os progressos e a evolução dos alunos através deste tipo de metodologias. No terceiro ciclo continuamos o nosso caminho, da STEM, e aqui as parcerias já são outras. O Centro de Ciência Viva é o nosso parceiro permanente, mas efetivamente temos outras parcerias com os institutos politécnicos da região, nomeadamente Santarém, Tomar e Leiria, e também com a Universidade de Aveiro. Os alunos desenvolvem os projetos curricularmente e, portanto, houve a transferência dos clubes. Aquilo que fazíamos extracurricularmente no passado e através da flexibilidade curricular, através da legislação que informa, quer o Decreto-Lei 55, quer a nova portaria, que permitiu fazermos um plano de inovação, integramos os projetos no currículo. Isso foi muito importante porque aquilo que não estava ao acesso de todos e que muitas vezes dependia, era nas horas extracurriculares e nos clubes, e se os alunos viviam fora da localidade, da escola-sede, não tinham acesso devido aos transportes, agora democratizou-se. E é na sala de aula que se procede, é na sala de aula que se desenvolve e é para todos. E isso tem sido muito importante porque os alunos, de facto, têm crescido, tomam posição, são chamados a intervir, como vocês viram, construímos o referencial para a sustentabilidade, a partir da participação de todos os alunos, inclusive depois das medidas que eles propuseram no final do ano, houve uma votação para priorizarmos as medidas, como é que vamos intervir na nossa comunidade. No secundário é o expoente máximo, é de facto a via investigativa pura e dura, em que os alunos são eles que, de facto, põem as mãos na massa, escolhem o problema que vão abordar, são eles que pesquisam, que estabelecem as parcerias, mas aqui as parcerias já só com universidades. FCT Coimbra Nova, FCT Beira Interior, são alguns exemplos, também mandam relatórios para a NASA e este é o caminho. E de facto o que têm feito é resolver problemas de comunidade, temos um passivo ambiental na zona enorme e eles têm estado, juntamente com o Tecido Empresarial, também com laboratórios de centros tecnológicos, a experimentar e a ver como é que podem ajudar a comunidade a crescer de forma saudável. Este é de facto, tem sido o caminho e é vê-los efetivamente a apresentar, são eles que pesquisam, são eles que tratam a informação, que apresentam na sala de aula, na escola, na comunidade, nas universidades, em seminários nacionais e internacionais. E de facto é vê-los a resolver problemas, a comunicar, a colaborar, a utilizar o espírito crítico, a utilizar a criatividade para fazer aquilo que é a nossa missão, é preocupar-nos com o bem-estar de todos e de cada um, também dos outros e que eles sejam de facto cidadãos não só de Alcanena, da comunidade, da região, do país, da Europa, do mundo e do planeta. Muito obrigada para já. Ana Cláudia, depois desta apresentação e de vos falar um bocadinho de facto neste projeto que é o projeto do agrupamento de escolas de Alcanena e com tudo isto que está a mudar no agrupamento, que competências acha que pode desenvolver este seu projeto na escola de Alcanena, desenvolve-nos alunos no sentido de potenciar o seu futuro com, eu diria até novas linguagens, aqui linguagem num sentido mais amplo, obviamente. Que competências é que procuram desenvolver com este projeto no vosso agrupamento? Nós queremos que eles sejam cidadãos do mundo e consigam resolver qualquer desafio que a sociedade lhes apresente. E portanto a resolução de problemas está muito focalizada. Eles, aliás, os projetos deles são substanciados na observação de problemas que eles querem dar resposta. A questão da comunicação, da intercomunicação com o tecido empresarial, com universidades que validam as suas propostas, tem sido muito importante porque percebem que é através da ciência, através da tecnologia, da engenharia, é através de tudo isto que eles conseguem dar uma resposta robusta e que possa ser aplicada não só para eles, mas para uma comunidade e para uma comunidade alargada. Porque quando eles apresentam, apresentam lá fora. Portanto, têm que ter espírito crítico, têm que ter criatividade, têm que saber colaborar, têm que saber comunicar, têm que saber investigar, têm que saber tratar a informação. Excelente! E exatamente, falou-me fora da escola e muito bem, e eu agora perguntava-lhe o que é que tem que mudar fora da escola, para potenciar tudo isto? Eu não sei se é só, eu penso que não é fora da escola só que tem que mudar, mas também dentro da escola. A escola tem que... Mas a escola já está a mudar, não é? A escola está, mas não é só a minha escola, têm que ser todas. E portanto, temos que abrir à comunidade e trazer a comunidade para dentro da escola. Devíamos, eu penso que é muito importante criarmos uma visão partilhada, esta shared vision, não é? Co-construída com todos os stakeholders, não só os stakeholders internos, portanto alunos, professores e funcionários, mas também os stakeholders externos e portanto, decida empresarial, município e outros stakeholders relevantes, chamá-los à escola para aquilo que com a nossa diversidade, com os papéis diferenciados que temos, com diferentes perspetivas, conseguirmos efetivamente aquilo que é a nossa missão, o sucesso de todos e de cada um e desenvolver esta cidadania transformadora capaz de transformar o mundo. Ana Cláudia, e dá-me ideia que por tudo aquilo que está a dizer, alguma coisa já mudou no papel da escola e no papel do professor, eu diria, nos últimos 10 anos. O que é que mudou? Mudou tudo, mudou muito, mas eu vou lhe dizer que mudou muito nos últimos 5. Efetivamente que o currículo é o outro, já não é tão extenso, temos apresentações essenciais, a forma como nós o gerimos também é flexível e o papel do professor mudou. O professor hoje pode criar novas disciplinas, o professor hoje pode desenvolver os desenhos curriculares dessas disciplinas e as formas de associar. Portanto, esta flexibilidade foi muito útil para a escola. Exatamente, o professor hoje está empoderado e portanto tem o sentido de agência, ele toma decisões na sala de aula, pode ir além e deve ir além da sala de aula, a sala de aula sem paredes, a escola sem muros, tudo o que é situações que suscitem aprendizagem, o professor pode fazer. E o aluno também, o aluno também toma decisões com o professor, portanto há uma coagência que é muito importante e que não existia antes e que efetivamente está a ser fundada numa old school approach, que é aquilo que se pretende. Muito bem. E parabéns ao agrupamento de escolas da Alcanena por esta viagem que tem feito nos últimos tempos com este grande projeto que está de facto a tornar a escola uma escola diferente e que todos nós queremos que seja também um exemplo, que seja agregador para outros projetos que não têm necessariamente que ser iguais, mas outros projetos que possam também fazer a real mudança que todos nós esperamos na escola. Obrigada, Ana Cláudia. Obrigada. Nuno, Nuno Motinho, Nuno Motinho, Escola Global. O nosso Nuno Motinho da Escola Global tem também um projeto que eu gostaria muito que o apresentasse, também particular, digamos que são três ideias diferentes, três projetos diferentes de escolas que nós hoje trazemos aqui. Nuno, a palavra é sua. Muito obrigado. Bom dia a todos. Não sei se a minha apresentação já vai alistar, se calhar não. Pedi a Regi que lançasse, por favor, a apresentação. Aí está, obrigadíssimo. Muito bem. Se calhar começava a falar um bocadinho sobre, então, quem é que a escola é. Ora bem, nós estamos mais ou menos a 20 minutos a sul do Porto. Isto é um projeto privado, como foi dito. Temos os níveis de ensino todos. O nosso aluno mais novo terá cerca de 4 a 5 meses. O nosso aluno mais velho tem 18 anos de idade. E eu o que vou tentar fazer hoje aqui é mostrar-vos um bocadinho do percurso que foi estes últimos 5 anos que a escola teve. Portanto, tenho 10 minutos para falar sobre os últimos 5 anos. E como podem ver, nós em 2014 começámos por ser falados por sermos a melhor escola do país nos famosos rankings do 6º ano. Ali, aliás, em pano de fundo estava uma reportagem assim que foi à escola e perguntava como é que a escola consegue, é tão boa, consegue-se ter a estar no topo dos rankings. E a pergunta era sempre a mesma. Como é que é possível? Como é que a escola consegue, em 2015, voltarmos a estar no topo? E, de facto, a questão é que nós achávamos que não estávamos a fazer o nosso papel da melhor forma. O que nós estávamos a fazer bem era, de facto, a treinar os nossos alunos para fazer exames e, sobretudo no ensino básico, isso não implica sermos uma boa escola. E então, da reflexão que fizemos, resolvemos lançar um projeto completamente novo que tentava que o aluno tivesse um papel mais ativo dentro da escola e que o docente passasse a ter um papel mais de mediação. E então, em 2015, 2016, como ali está, nós resolvemos dar a cada aluno, a partir do 5º ano, recebeu um PC, que podia usar de forma ilimitada, podia usar em casa, podia usar na própria escola e na pré-escola e no primeiro ciclo, cada aluno recebia um tablet. Aí resolvemos ter uma abordagem em que eles apenas tinham o tablet por uma hora. Eles, por dia, em sala de aula, só podiam usar a tablet durante uma hora e tivemos muito cuidado neste uso. E dizem a vocês, então, mas será que basta introduzir uma tecnologia em sala de aula? Será que basta? O milagre acontece? É click? Não, claro que não. Tivemos que fazer um trabalho anterior, exaustivo, preparar os docentes para, no fundo, um modelo completamente novo. Mas, em vez de eu estar aqui a falar e vender-vos alguma coisa, vamos tentar ver um vídeo destes primeiros dois anos que foram o projeto, que foi, no fundo, o projeto que nós arrancámos em 2017, 2018. Não, perdão, 2015, 2016. Assim é que é. Com a implementação do projeto Tec Escola Global, professores e alunos passaram a estar ligados através das ferramentas do Office 365. Uma das plataformas mais exploradas desde o início foi o OneNote, um caderno virtual onde todos trabalham de forma colaborativa. Foi também promovida a utilização do Yammer através do projeto Garfitos, que desafiava os alunos a criarem com as suas famílias receitas saudáveis e a partilharem fotografias e vídeos das mesmas. A parceria com a Microsoft Educação permitiu-nos começar também a dinamizar visitas de estudo virtuais, como estas que fizemos ao Zoo de Lisboa e que foram um sucesso entre os alunos. Recorrendo a ferramentas como robôs programáveis e linguagens como o Scratch e o Python, todos os alunos começaram a ter aulas de coding. Apostamos numa estratégia de gamificação e storytelling, criando a família Oliveira, que em contexto de videoaula, ensinava de forma descontraída e lúdica conceitos importantes. Com recurso à Escola Virtual da Porta Editora, todos os alunos passaram a ter acesso aos seus manuais em formato digital, onde também estavam incluídos outros recursos pedagógicos, como vídeos e infografias. Ainda neste sentido, os professores foram desafiados a fazer sala de aula invertida, gravar videoaulas que os alunos viram em casa, cada um no seu ritmo, para que depois as aulas pudessem tornar-se espaços mais dinâmicos de resolução de exercícios e exploração de dúvidas. As videoaulas têm sido muito, mesmo, muito boas para os nossos testes, porque os professores conseguem algumas coisas que não explicaram, explicam melhor ou explicam outra vez, e isso tem nos ajudado muito a melhorar de novo. No final do primeiro ano letivo, a maioria dos pais, e sobretudo os professores e dos alunos, pareciam estar já rendidos ao projeto. E por isso, só fazia sentido sermos ainda mais ambiciosos. O segundo ano do TecEscola Global arrancou com uma aprendizagem mais baseada em projetos, um método que se centra no aluno e lança uma questão-problema interdisciplinar que deve ser resolvida em grupo. Sob um modo de turismo sustentável no Conselho de Santa Maria da Feira, os alunos desenvolveram diversas iniciativas, como visitas guiadas a museus, exercício físico ao ar livre, dinamização de cartas culturais na escola e recriações históricas. Levamos também a exploração do Skype ainda mais longe e apadrinhamos crianças no Ténia através do projeto solidário A Ir e Voltar. Os alunos angariaram verbas para ajudar os seus afilhados e, periodicamente, entravam em contato com eles por videochamada. Com as mudanças no processo de ensino-aprendizagem, começou a surgir a necessidade de mudar também os espaços em que essa interação acontece. Assentando-o numa construção sustentável e com o objetivo de desenvolver soft skills, nasceu o Collaborative Innovation Lab, inspirado no Future Classroom Lab da European School Net. Nestes passos, os alunos são estimulados a aprender num ambiente colaborativo que estimula a criatividade, o sentido crítico e a capacidade de resolução de problemas. Eu não faço a mínima ideia se o vídeo chegou ao fim, presumo que assim, que ele é cará negro, penso que indica isso. Pronto, dois anos após, de facto o balanço era ótimo. Nós víamos o resultado, quer nos alunos, quer também na forma como os docentes estavam a dar aula, estavam a articular-se entre si. Então, resolvemos dar um passo ainda maior do que aquele que tinha sido dado. E, portanto, resolvemos dar um laptop igual para todos, desde a pré. Portanto, todos os nossos alunos recebiam o mesmo laptop desde a pré. E resolvemos colocar internet nos espaços todos. Portanto, o docente, sempre que quisesse usar o laptop, aceder à net, pegava no laptop dos alunos e podia fazer isso. E, portanto, demos um passo realmente em frente. Demos também dois passos muito importantes. Um foi usarmos a Minecraft nos níveis de ensino todos, desde a pré. E outro passo também importante foi usarmos o Teams como plataforma única que agrega os conteúdos educativos todos que a escola usa. Claro que tivemos que fazer isso também aumentando a formação que os docentes têm. É muito importante isso. E aqui a Microsoft também foi um parceiro importante. Para além disso, e na senda daquilo que a Ana disse, nós também criámos um projeto Steam integrado desde a pré até ao 12º ano. E, se calhar, é isso que vamos ver agora. Mais um vídeo que ilustra esta última fase que, desde 2017, 2018, a escola fez. O projeto Steam at Escola Global nasceu para proporcionar um espaço fixo no horário dos nossos alunos, focado no desenvolvimento de projetos interdisciplinares de forma colaborativa e com recurso a diferentes tecnologias educativas. Em Steam, os alunos trabalham questões de problema lançadas pelo professor que se vão complexificando à medida que vão concluindo os seus ciclos de estudo. Este caminho traduz-se num projeto integrador e transversal a todos os níveis de ensino que garante o entusiasmo dos alunos, igualmente motivados pela estratégia de gamificação da disciplina, cuja avaliação se foca na obtenção de pontos. Para a aquisição de conhecimentos e desenvolvimento de soft skills, vamos explorando o currículo dos alunos através de diferentes tecnologias, tais como o Lego Idol 2.0, o favorito dos nossos alunos mais novos, o Paint 3D, Microbeat, MakeCode Arcade e o muito popular Microsoft Minecraft Educação. Gradualmente, a escola começou a participar em concursos a nível nacional com projetos de robótica e de exploração destas tecnologias. Os prémios Ciência na Escola da Fundação Olímpico têm transformado as aulas de Steam num autêntico laboratório de experimentação para os nossos alunos, que têm conquistado vários prémios ao longo dos últimos anos. Este ambiente colaborativo acabou por impulsionar a exploração do Office 365 para outro nível. Se inicialmente alguns professores se mostravam reticentes em mergulhar no potencial destas ferramentas, foi nesta altura que o nosso processo de ensino-aprendizagem mudou radicalmente. O Microsoft Teams tornou-se o nosso principal canal de comunicação entre toda a comunidade escolar, envolvendo direção de professores e alunos. O Teams tem permitido aos nossos professores avaliar o trabalho, esclarecer dúvidas e acompanhar o estudo dos nossos alunos em qualquer lugar e a qualquer hora. Permite também a integração com o OneNote Classroom e o Microsoft Forms, uma ferramenta cada vez mais popular entre o nosso corpo docente, que já vai substituindo os tradicionais fichas de avaliação em papel por testes interativos e digitais. E o pretéio de perfeito? Já vou explicar para todos, porque a gente vai honesta. Isto é uma mais-valia porque facilita o trabalho do professor e os alunos sentem-se motivados e desta forma estão a interiorizar conhecimentos. Já as viagens através do Skype são cada vez mais frequentes. A escola participa anualmente no Microsoft Global Learning Connection, antigo Skype Atom, e isso tem colocado os nossos alunos em contacto com homólogos de todos os cantos do mundo. Desde 2015 procuramos assimilar as melhores práticas educativas e ao mesmo tempo divulgar todas as conquistas que já conseguimos alcançar com o nosso projeto de tecnologia educativa. Temos trabalhado de forma próxima com o Microsoft Educação na formação do nosso corpo docente, mas também na organização e dinamização de vários eventos e workshops conduzidos pelos nossos alunos e professores. Nuno. Ok, desculpem que eu realmente não consigo ouvir. Que grandes mudanças, diria eu. Mas é mesmo mesmo acabar agora, só dar aqui um cheirinho das últimas coisas que temos feito. Muito breve ainda para podermos ter aqui ainda uma troca de impressões. Por um lado, falarmos sobre a rede que eu acho que nós, a Microsoft Showcase, já temos. É um gosto enorme, tem sido um gosto enorme trabalhar em rede, quer com a, é para mim, quer com o acupamento de escolas do Freixo. Ainda agora fizemos um evento extremamente importante, porque nós acreditamos que é muito importante nós agora trabalharmos a parte mais afetiva, a parte mais emocional dos nossos alunos. Fizemos este evento dia 1 de junho no Europark, chamado Student Happiness, e eu gostaria de vos falar um pouco sobre este projeto de novo Asa. Eu vou vos deixar para acabar um minutinho mesmo deste projeto em que nós estamos a tentar trabalhar a gestão das emoções dos nossos alunos. E com isto, despeço-me desde já e deixo-vos então um vídeo muito curto só para acabar a minha apresentação. Obrigado. Muito bem, Nuno. Obrigada. Obrigado. Nuno, eu ia só, mesmo deixando correr ali um pouco as fotografias, perguntar que de certeza que esta mudança na escola vos trouxe algumas mudanças também no comportamento e nas competências desenvolvidas pelos alunos, com a utilização destas ferramentas ótimas, com toda esta dinâmica com os professores. O que é que notam nos nossos alunos? O que é que foi, o que é que potenciou mais e que competências é que foram mais potenciadas com esta nova dinâmica da escola? No fundo, todas aquelas competências que nós agora chamamos as competências para o século XXI, a pesquisa autónoma, o trabalho de grupo, eles conseguirem de facto trabalhar de forma autónoma, colaborativa entre todos. E eu acho que isso foi, de facto, uma alteração que nós nos últimos cinco anos conseguimos. Mais autonomia da parte dos alunos, não é? Mais autonomia, serem mais ativos, mais dinâmicos, felizes, como foi dito, na própria escola. Eu agora vejo, de facto, os alunos com interesse muito mais acrescido em sala de aula e isso agrada-me muito. Muito bem. Sim, senhora, mais um outro projeto maravilhoso aqui, mais uma escola diferente, eu diria com projetos diferentes, mas que se complementam e se calhar cruzam-se até em muitas circunstâncias. E temos agora aqui o Rui Madeira, o Rui Madeira que é diretor da Escola Artística António Arroi. Bom dia, Rui. Bom dia. Então, isto é uma escola também diferente, direi a eu, uma escola muito ligada às artes. Em que é que as artes podem promover as competências do século XXI, por exemplo? Vou-me permitir, eu não vou-me levantar, se não se precisar, não é? Portanto, eu não tenho nada preparado em termos de apresentações, aliás, as apresentações anteriores deixam uma visão daquilo que são os projetos dessas escolas. A Escola Artística António Arroi tem muita coisa que poderia trazer, porque tem produção inclusiva de audiovisual. Temos muitas coisas produzidas, mas eu entendi que era muito mais interessante poder aqui dar o meu ponto de vista relativamente àquilo que é, o que é que são as expressões no ensino e a diferença que fazem relativamente ao sucesso e àquilo que o Nuno dizia relativamente a sermos felizes ao fim, não é? E termos, ao fim e ao cabo, alunos satisfeitos em sala. As aprendizagens deverão ser feitas a partir do momento em que há contacto social e, portanto, quando nós, em termos de sociedade, acolhemos alunos em termos de escolarização, as expressões podem ser a diferença entre o sucesso e o insucesso. Portanto, a nossa defesa daquilo que são as expressões como o principal potenciador das aquisições é uma coisa fundamental. Lógico que a Escola Artística António Arrui é uma escola secundária e, portanto, dá desde o décimo ao décimo segundo ano e cursos especializados. É isso, Rui, eu ia até pedir porque nem todos os presentes poderão estar dentro daquilo que é já a grande tradição da Escola António Arrui. Que cursos é que a escola proporciona? Ora bem, nós vai fazer, está praticamente a fazer os 100 anos, que a escola, o ensino das artes aplicadas separou-se do ensino dito técnico e industrial. E a partir daí houve uma série de áreas que se foram consolidando e, portanto, são o nosso core business daquilo que fazemos ainda hoje em dia. Nomeadamente, temos um curso de produção artística, temos cinco especializações, temos a especialização de textas, da cerâmica, da olivesaria, da realização plástica do espetáculo e, mais recentemente, da gravura. Depois temos o curso de audiovisual, que são divididos por cinema e vídeo, fotografia, multimédia e, portanto, a conjugação disto tudo em termos daquilo que é o ensino do audiovisual. Depois temos o curso de design de produto, que temos o design de equipamento como especialização e, por fim, temos o design de comunicação, que temos design gráfico e também multimédia. O que é que acontece? Os nossos alunos ficam preparados, porque são cursos de nível 2, portanto, é uma especialização para além do décimo segundo ano, fica-se com habilitações profissionais e que se podem fazer, ao fim e ao cabo, a partir do momento em que se conclui a integração no mercado de trabalho. O que é verdade é que, cada vez mais, os nossos alunos estão a procurar aprender fora do país, estão a sair muitas boas cabeças e muito boas pessoas, mas faz parte daquilo que são as regras de jogo. Cada vez mais a globalização também faz com que se queira fazer este tipo de saídas e, portanto, também temos programas Erasmus, nomeadamente ao nível da olivesaria das escolas que são nossas parceiras pela Europa, sobre cerca de 20 e que se fazem a partir do Erasmus e de outra, que é o Parlemon-Licien-Réupin, que é uma congregação feita pelo Parlamento Europeu para as escolas de artes e ofícios e que a nossa olivesaria aderiu. E, portanto, temos todas as possibilidades de criar e construir. Eu sou um bocadinho de jarreta, sou assim um bocado uma diretora antiga, apenas pela experiência. Porquê? Eu fui aluno da Escola de Artística António Goiá há 35 anos e, portanto, foi aquilo que modificou o meu trajeto. Eu tive estudos em estudos humanísticos e depois, como não consegui entrar logo num curso, felizmente, fui à Escola de Artística António Goiá para fazer um curso profissional e percebi que aquilo que nós fazemos com as nossas mãos e até, agora permitam-me alguma desconsideração para as tecnologias, eu costumo dizer que os nossos alunos têm estar preparados, naquele momento em que deixa de haver energia, conseguem fazer coisas. E é isso que nós já conseguimos fazer, porque os cursos da produção artística e todos os outros, claro, aqueles do design, que são imprescindíveis dos recursos eletrónicos e tudo aquilo que é a panóplia de material que nós temos. Nós, possivelmente, somos a maior escola e a maior entidade no país com computadores para utilizar, temos cerca de 600, temos cerca de 1.300 alunos, temos um corpo de 120 professores, temos um corpo de assistentes operacionais e técnicos muito reduzido, mas penso que isso vai resolver. Neste momento estamos em fase de construção, estamos a concluir aquilo que eu chamo o edifício social da escola. Porquê? Porque fomos da primeira fase do parque escolar e ficou por concluir o nosso edifício social. Mas o que é verdade é que até nesse pormenor se percebe que os nossos alunos são diferentes. Os nossos alunos trazem a marmitazinha de casa e comem, nós temos os microondas e comem e almoçam e isto não é problema nenhum. O problema é, de vez em quando, nas nossas cabeças acharmos que não era possível fazer com que estes 1.300 alunos, que estão 35 horas por semana na escola a trabalhar e que só querem estar a trabalhar, param naquele momento e têm aquele momento de convívio e fazem, ao fim e ao cabo, a sua refeição de uma forma até um bocado pitoresca, porque quem passará à porta da escola artística de António Roio, eles foram numa coisa que nós chamamos a ilha e estão a comer ali em frente à escola e a interagir e a fazer a sua vida normal, mas eu espero que em novembro deste ano tenhamos o nosso edifício social completo, que é um edifício magnífico. Aliás, o arquiteto foi o nosso aluno também dos anos 80 e, portanto, foi uma pessoa preocupada. E a grande vantagem, não é? Conseguem com que estes alunos também participem agora. Mas António Roio é, portanto, uma escola de artes, não é? E em que medida as artes desenvolvem estas competências do século XXI que nós queremos para os nossos alunos? De que forma é que as artes se casam com o desenvolvimento destas competências viradas para o século XXI e, portanto, deixando um passado que já é muito diferente daquilo que se tenta atingir agora? Como é que as artes se movimentam no meio destas competências? São fundamentais para o crescimento integral da criança e nós dizemos que a nossa escola inclusiva é uma escola completa, porque tenta encontrar em todos os conteúdos, em tudo o que é feito e a partir também dos conteúdos daquela disciplina que é a nossa principal, que é o projeto de tecnologias, que acaba por ter oito horas em cada ano, no décimo e no décimo primeiro, no décimo segundo já tem 16 e, portanto, acaba por ser uma grande parte do currículo em projeto de tecnologias. E, portanto, nós... Mas as artes são, desculpe interromper, as artes são aqui também matéria interdisciplinar, não é? Precisamente. Não é, diria eu. Precisamente. E, portanto, ela acaba por casar com todas as outras matérias e, de certa maneira, há aqui, digamos que uma... esta criatividade, que de uma maneira geral os alunos que mais ingressam nas escolas das artes, essa criatividade potencia o desenvolvimento de outro tipo de competências? Potencia e eu acho que nós temos mesmo que nos focar nessa verdade que acabou de afirmar. As artes fazem a mesma diferença porque há muita criança, há muitos alunos que têm vários problemas. Nós somos uma escola inclusiva e, há algum tempo para cá, fazemos com que todos os alunos sejam possíveis de integrar nas nossas aprendizagens. E, portanto, os próprios alunos, que são os parceiros e acho que são os pares, conseguem fazer a diferença naquilo que é o acolhimento de alunos até com dificuldades e deficiência e com problemas cognitivos e com aqueles problemas que são mais comuns e que passam por todo lado e que hoje em dia se dá mais importância, nomeadamente do aspecto dos síndromes, percebemos que são os próprios alunos os melhores integradores naquilo que é a socialização e que quando se trabalha em artes, quando se está dentro de um conteúdo que é possível também depois de abordar com as outras disciplinas e se faz imenso, o nosso conceito turma acaba por ser o conceito turma é o núcleo daquilo que é a estruturação do ensino em cada turma. Nós temos 51 turmas, são turmas um pouco, é uma escola bastante grande, mas estamos a fazer com que os projetos de turma, os planos de trabalho de turma sejam, ao fim e ao cabo, potenciadores para que as aquisições se façam transversalmente e em parceria com todas as disciplinas com que alguém pareça. Nuno, estava a querer aqui intervir? Eu só queria acrescentar, sim, sim, eu só queria acrescentar, se calhar falando um bocadinho em nome de ambos, porque eu conheço muito bem o projeto que realmente a Ana tem, nós também temos as artes, aliás eu penso que estou a falar em nome de ambos, nós acreditamos que é muito importante o A das artes estar, por isso é que nós temos um projeto STEAM e não um projeto STEM, nós acreditamos mesmo que é extremamente importante trazer essa esse cariz das artes e introduzir as artes completamente no nosso… No fundo nós falamos um bocadinho quando falamos em arte, estamos no fundo a pensar um pouco também, não só na criatividade como na própria sensibilidade, não é, e essa sensibilidade de que forma já agora Ana, de que forma é que essa sensibilidade um pouco acrescida dos alunos que de facto têm este gosto pela arte, ou que a escola potencia esse gosto pela arte, de maneira que pode influenciar todo o resto da aprendizagem? Muito, nós temos também uma parceria com o conservatório, temos 11 turmas de ensino artístico, temos uma orquestra do agrupamento, temos um clube teatro que tem mais de 120 alunos em palco, 5 espetáculos por ano e potencia imenso porque a empatia decorre muito, o ouvir do outro, de estar a atenção ao outro, de respeitar as diferenças, decorre muito deste jogo artístico, não é, e o fruir, o estar a gostar do que é estético, do saber apreciar, e este bem estar também decorre daí, e portanto o aluno consegue descobrir os seus talentos, mas também o dos outros e como é que há a tentar interagir com o outro, e isso é arte. E é uma forma de publicação, a arte é uma forma de publicação, extremamente potente. O que a arte faz de uma forma mais fácil. E eu acho que é aí que eles conseguem entrar em diálogos até com coisas, nós temos alunos surdos, portanto, e os alunos surdos na nossa escola já há mais de 50 anos que frequentam e portanto são pessoas perfeitamente integradas e que acabam por ter uma forma de poder desenvolver depois a sua vida profissional no futuro, em que é possível ser-se perfeitamente integrado na sociedade, mas agora cada vez mais os outros aspectos também nos chegam e a arte realmente é um ponto de contacto e é uma forma de descomplicar aquilo que são as relações humanas. E é inclusiva porque efetivamente ajuda-nos a descobrir o potencial de cada um dos alunos. Isso é muito importante. Claro. E portanto nós damos essa importância aos alunos e acabamos por fazer um bocadinho aquilo que eu digo que nós fazemos na Escola de Artística António Arroi, que são fatos à medida. Portanto, todos os alunos que são usados em educação especial, eu estava a dizer que tínhamos 51 turmas, nós fazemos 51 horários de turmas, mas fazemos 116 horários de situações específicas, ou seja, o 51 mais o resto que é necessário para podermos construir de forma a que os alunos consigam fazer todo o currículo, todos os alunos fazem o currículo, de acordo com a sua velocidade. E é aí que também conseguimos perceber que a arte pode ser o encontrado daquilo que é o tempo, o tempo real que nós precisamos para adquirirmos e para podermos depois utilizar o que aprendemos em prol de uma comunidade. Rui, e esta nova abertura que foi dada agora às escolas e que a Ana Cláudia tanto beneficiou dela no sentido de fazer aqui uma conjugação de horários, uma conjugação de disciplinas, etc., vocês sentiram essa mudança na António Arroi? Nós estamos precisamente a fazer isso, nós estávamos já essencialmente com a educação especial já um bocadinho à frente daquilo que era o respectável naquele momento do país, aí há quatro ou cinco anos atrás, mas queremos também fazer aquela alteração que a Ana acabou por falar, que é um novo modelo de abordagem daquilo que é o semanário dos alunos e a forma de conseguir construir, nomeadamente por semestres, ainda não fizemos isso, lá está, a obra ainda não nos permitiu isso, nós queremos ter o edifício em pleno para podermos experimentar tudo de forma a que vejamos qual é o caminho de futuro, porque é sempre necessário experimentar, testar e depois se for preciso reformular e ao fim e ao cabo redirecionar as nossas decisões para que seja possível pôr de pé o nosso projeto educativo. Os projetos educativos da escola são a pedra de toque daquilo que é a nossa ação de escola, eu convido todos a poderem visitar o nosso site onde temos o projeto educativo, o nosso plano anual de atividades e portanto são documentos estruturantes, mas são fundamentais para que tenhamos ao fim e ao cabo uma direção onde seguir o nosso rumo, o nosso azimuto das tarefas que são necessárias fazer, mas com muita liberdade. E aqui o Nuno falava do trabalho colaborativo, o trabalho colaborativo na Escola Artística António Rui é uma realidade já há muito tempo. E porquê? Porque nomeadamente por causa das tecnologias temos vários professores que têm especialização em áreas que são específicas de cada área de trabalho dos nossos cursos e portanto o aluno para onde passa e onde descobre aquilo que é a sua apetência e a sua competência também se processa a partir por exemplo do décimo ano. O décimo ano o aluno passa em seis áreas, seis semanas cada área, portanto tem uma experiência transversal naquilo que são a nossa oferta e portanto aquilo que ele poderá desenvolver de futuro na sua especialização que se processa no décimo primeiro, décimo segundo. Neste momento é tipo um ano de iniciação, é um ano iniciático que tem também uma grande, eu acho que é um grande sucesso que conseguimos ter com essa perspectiva de haver uma multiplicidade de experiências e depois o aluno perceber aquilo que mais gostou e para onde quer enverdar. Mas também sempre reformulando trajetos porque é para isso também estamos a fazer um tal fato à medida de acordo com o lapela que cada um pode querer usar. Muito bem. Eu resta-me agradecer imenso. Obrigada. Obrigada. Ó Rui Madeira, diretor da Escola Artística António Arroio, ó Nuno Moutinho, Escola Global, muitos parabéns também pelo projeto iniciado e pelos resultados que já estão a ter. Ana Cláudia é sempre um prazer. Obrigada. O agrupamento de escolas de Alcanena é de facto, tem sido uma referência para nós e tem sido motivadora e inspiradora para outras escolas e portanto queremos de facto que a escola em Portugal seja uma verdadeira escola do século XXI. Muito obrigada a todos pela vossa presença e obrigados também por terem assistido a este painel. Muito obrigada. 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 aquele panel que vai ter a tarefa mais difícil porque é aquele que está entre vocês e o vosso almoço portanto eu espero que não abandonem a sala porque de facto ainda temos muita coisa para ouvir e como todos sabem, acredito que a maior parte de vós que aqui estão sejam professores não há educação sem professores e não há tecnologia que possa substituir um bom professor isso pelo menos é alguém que eu acredito piamente e tenho a certeza que que vocês que aqui estão e que dão a vossa carreira a vossa vida, o vosso talento a esta profissão de facto merecem toda a nossa vénia vamos ter a seguir um painel que se chama How to Master a Classroom obviamente que hoje fala-se muito das questões enfim, os miúdos são diferentes aprendem de maneira diferente e como é que os professores podem fazer para de facto poderem passar os conhecimentos mas também encurtir nos alunos um pensamento que vá ao encontro daquilo que são as competências que temos vindo aqui a falar e para isso nós escolhemos um painel que vai ser moderado pela Maria João Horta vocês todos conhecem também subdiretora-geral de educação que é uma pessoa que tem de facto trabalhado muito sobre estas temáticas e está mais do que habilitada a fazer as perguntas necessárias a este painel a Maria João Horta estudou Geologia na Universidade de Coimbra fez um mestrado em Didática pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa doutorou-se em TIC e Educação pelo Instituto de Educação da Universidade de Lisboa e integrou o grupo de trabalho que teve como missão definir o perfil dos alunos e dos jovens à saída do secundário e neste momento exerce então funções como subdiretora-geral de Educação eu chamo ao palco a Maria João Horta e para o painel o Luís Moreira do Colégio Casa Mãe o Jorge Souto Maior Braga da E.P.R.A.M.I. e a Manuela Correia da Escola de Doutor Manoel Gomes de Almeida a quem eu peço um forte aplauso Muito bom dia a todos e a todas é um prazer estar diante esta plateia que eu presumo maioritariamente com professores mas também provavelmente também alguns jovens vindos de escolas tenho o prazer de ter comigo três professores dois professores e uma professora que irão apresentar desta vez aquilo que são as suas experiências os relatos que nos trazem das suas salas de aula na sala de aula costumamos dizer é o professor que toma as decisões e nós vamos ouvir precisamente três relatos três percursos profissionais com alguma diversidade até porque também os contextos destas escolas são bastante diferentes temos desde um colégio privado uma escola profissional uma escola básica e secundária e por isso eu vou desde já passar a palavra ao Luís Moreira que vindo do colégio Casa Mãe vai nos trazer então um relato também ligado à sua área de docência que é das ciências naturais Luís Paulo que é seu muito obrigado bom dia a todos portanto chamo-me Luís Felipe Moreira sou docente de ciências naturais no colégio Casa Mãe e este ano abarco também o desafio da gestão da mudança e inovação pedagógica eu podia somente colocar-se então à apresentação estou cá para vos falar muito sucintamente sobre uma estratégia de avaliação que acima de tudo funciona com alunos funciona com alunos reais em salas de aulas reais estou aqui a falar na avaliação formativa estou a falar em formative assessment e a avaliação formativa é tudo aquilo que pode ser feito em qualquer momento em qualquer aula quer seja no início no fim quer seja em aulas de revisão em aulas de preparação para teste o conceito de exit ticket significa isso mesmo são bilhetes de saída bilhetes de saída de uma aula onde os alunos respondem a quizzes dinâmicos e interativos uma exit ticket é um momento da avaliação formativa nos quais os alunos podem colocar os seus conhecimentos à prova conhecimentos adquiridos na própria aula na aula anterior conhecimentos colocados à prova em preparação para o momento da avaliação as três principais plataformas que eu utilizo no Colégio Casa Mãe nas aulas de ciências naturais são a Microsoft Forms o CAUT e o Quizzes são plataformas interativas dinâmicas e que permitem o conceito de gamificação são estratégias que os alunos gostam os alunos pedem para testar os seus conhecimentos de forma regular de forma periódica de forma contínua relativamente a esta metodologia eu posso com o professor criar questionários questionários variados questionários com conteúdos integrados são instrumentos de avaliação formativa fundamentais que permitem que os alunos sejam regularmente e constantemente avaliados a evidência a investigação a biografia o que é que diz ponto número um de acordo com a CDE de 2013 o grande objetivo da avaliação é acima de tudo melhorar a aprendizagem dos nossos alunos e a aprendizagem não se pode simplesmente resumir a um momento formal somativo da avaliação a aprendizagem é muito mais do que isso e o professor no século XXI tem que arranjar estratégias ferramentas formas de regular e constantemente avaliar os seus alunos para esta investigação trata-se de um estudo de investigação estou aqui a falar em três objetivos de base por um lado avaliar o impacto dos exit tickets portanto estes momentos curtos de periódicos da avaliação formativa nos meus alunos em termos de impacto nos resultados da avaliação somativa há uma relação entre a avaliação formativa e a avaliação somativa igualmente avaliar o impacto do Quizzes do Forms e do CAUT na aprendizagem diária dos meus alunos na sua aula seja ela qual for estamos aqui a falar de uma amostra este estudo foi implementado numa amostra de alunos 58 alunos um professor em aulas do terceiro ciclo de ensino básico em termos de metodologia está aqui uma panóplia de metodologia variada utilizada eu destaco os questionários implementados antes e após o projeto estas duas imagens mostram o aspecto de uma aula real no colégio de casa mãe são alunos que estão neste momento a ser colocados à prova para resposta a questionários de Microsoft Forms são momentos curtos não duram mais que 10, 15 minutos são momentos curtos onde os alunos para dois, três objetivos de base para duas, três aprendizagens essenciais são colocados à prova e mais do que isso como os conteúdos são recentes estão a ser consolidados naquele momento e é muito importante os alunos consoante estes resultados sabem exatamente em que ponto é que estão do seu processo de ensino e aprendizagem uma outra imagem também aqui portanto a avaliação formativa utilizando Microsoft Forms utilizando Quizzes outra plataforma dinâmica interativa altamente tecnológica que permite cada aluno responder às perguntas de acordo com o seu ritmo isto é muito importante eu valorizo na minha sala de aula a diversidade dos alunos em termos de ritmo de aquisição dos conhecimentos os alunos têm um quiz com 25 questões de múltipla escolha e os alunos têm todo o tempo necessário para proceder à resposta a cada uma das 25 questões portanto cada aluno tem o seu ritmo e cada aluno tem que ser respeitado por tal e cada aluno tem que ter tempo para ter o seu conhecimento consolidado na minha sala de aula e penso na sala de aula futuro esta é uma preocupação base dos docentes atuais em termos do Quizzes é uma plataforma que permite no final saber por aluno qual é a porcentagem de sucesso para cada item para cada questão para cada conhecimento para cada objetivo ou para cada aprendizagem essencial uma outra plataforma é o CAUT altamente interativo altamente dinâmico altamente gamificado no final os alunos têm acesso a um ranking a um ranking de sucessos os alunos entram atribuindo o seu respectivo nickname para cada pergunta eu como docente os alunos também sabem no final de cada pergunta o número de alunos que acertaram os que erraram eu posso fornecer feedback instantâneo regular no final de cada pergunta ou no final do exercício CAUT e há aqui algo fantástico olhem para esta imagem que aqui está os meus alunos adoram este tipo de metodologia que deram só trabalho sem o meu conhecimento cada um comprar uma t-shirt personalizar a t-shirt colocando o seu número e o seu nickname que normalmente utilizam neste tipo de estratégias está ali uma turma do nono ano cada aluno com uma t-shirt personalizada com o respectivo nickname isto mostra o que? os alunos gostam da estratégia valorizam a competição e querem continuar a tê-la em ambiente de sala de aula no colégio de casa-mãe os alunos usam tecnologia de forma diária e regular os alunos usam telemóvel em contexto de sala de aula em contexto de laboratório em contexto outdoor sempre que no colégio de casa-mãe temos o espaço exterior que é uma ecopista é um espaço natural aproximadamente um hectare e meio de dimensão os alunos da pré ao ensino secundário o colégio de casa-mãe tem mais de 600 alunos da pré ao ensino secundário os alunos podem sofrer de um espaço verde com as valências todas inerentes nomeadamente em termos de perfil do aluno do século XXI o domínio do corpo sensibilidade estética e que estamos aqui a falar de tecnologia o saber técnico-tecnológico é também uma das áreas-chave do perfil do aluno da acida da escolaridade obrigatória esta imagem mostra aqui o exemplo de três vencedores cada um com a sua t-shirt e temos ali o canino o furacão e o bebê 2 portanto os nicknames são originais mostram que os alunos estão motivados estão empenhados e querem valorizam este tipo de estratégia em ambiente de sala de aula eu como professor se me permitem posso aconselhar sem qualquer dúvida o uso de tecnologia diversificada variada que possibilita ao aluno utilizar o tablet o telemóvel o que quer que seja de forma prática e intuitiva os telemóveis vieram para ficar e a sala de aula não pode passar sem eles no século XXI os alunos exigem que o telemóvel ou tablet ou computador possa ser usado e rentabilizado em contexto de sala de aula há alguns resultados do questionário apliquei um questionário no final a ver o que os alunos achavam deste tipo de metodologias não vou estar aqui exaustivamente mas por exemplo consideram importante que o professor forneça instrumentos curtos de avaliação reparem concordam totalmente com esta afirmação os alunos consideram importante e querem estes instrumentos de avaliação formativa a relação ao aluno-professor é uma constante diálogo é um diálogo constante o professor tem que se adaptar aos alunos e os alunos adaptarem-se ao professor também portanto os alunos querem este tipo de estratégias para além disso aqui a utilização do CAUT antes de um teste somativo modificou o modo como os alunos se preparam estudam para esse mesmo teste olhando para ali temos 44 alunos que concordam totalmente com esta afirmação portanto o facto dos alunos terem momentos curtos de avaliação formativa antes de um momento somativo permite aos alunos controlarem o seu próprio método de plano de estudo porque eles regular e constantemente executam momentos curtos de avaliação formativa quando chegarem ao teste não vai ser o tal teste vai ser simplesmente mais um momento de avaliação que vai ser consolidado porque previamente eles tiveram 3, 4, 5 momentos curtos de avaliação que os prepararam para esse momento final de avaliação tão simples quanto isto e fiz algo mais implementei este conjunto de 3 estratégias CAUT QuizzEase e Microsoft Forms entre 2 testes pré-test pós-test para um dado conteúdo um dado objetivo programático o teste prévio aos exit tickets a média da turma foi 69,8% pós-implementação do CAUT do QuizzEase e Microsoft Forms no pós-challenge test tivemos uma subida média em termos para 74,30% em termos de evidência temos ali uma significância de 0,002 o que é que significa? aluno-aluno tendencialmente eles evoluíram positivamente em termos resultados somativos após os momentos de cursos de avaliação formativa foram 5 momentos fizeram um teste primeiro 5 momentos teste após evolução de média e evolução significativa de aluno para aluno apliquei também uma entrevista semi-estruturada a alunos selecionados de forma aleatória fiz uma word cloud gostei aqui uma nuvem de palavras aquelas mais frequentes que mais surgiam neste conceito e observei o que eles acham efetivamente e que não me surpreende sobre este tipo de iniciativas importantes úteis inovadoras preparação estudo são relevantes produtivas dinâmicas aprendizagem são exemplos de palavras usadas não por mim pelos alunos que caracterizam a utilização deste tipo de estratégias gamificadas gratuitas user-friendly gratuitas e só não usa quem não quer é tão simples quanto isso no colégio de casa mãe nós valorizamos a avaliação formativa valorizamos a avaliação assumativa valorizamos qualquer tipo de avaliação oral escrita em qualquer local na sala de aula na ecopista onde for necessária os alunos não são só avaliados por um teste a avaliação é muito mais com teste é muito mais com exame os exames são importantes mas não precisam não chegam no privado os exames são muito importantes mas a aprendizagem vai muito além dos exames por exemplo Dora Maria João aprendizagem do aluno significativa perfil do aluno para o século XXI temos várias áreas chave fundamentais estou a um minuto e meio no final já estou a terminar principais conclusões número um aumento significativo do score de teste antes e após aplicação da estratégia da avaliação formativa com Exis CAUT e Microsoft Forms número dois os alunos consideram inequivocamente estas estratégias como sendo úteis desafiadoras como sendo importantes para o seu processo de aprendizagem e efetivamente os alunos assim o afirmam contribuem para modificar hábitos rotinas dos seus métodos de estudo eu não vou permitir que o meu aluno se deu ao luxo chegar a um teste mal preparado vou obrigá-lo a fazer momentos curtos regulares antes do teste pode ser um por semana mas ele vai fazer esse momento de curta avaliação e vou saber eu com o professor como é que ele está e o aluno como é que se encontra de acordo com os objetivos finais para o teste depois os alunos efetivamente sendo assim realizam um estudo que é mais regular mais sistemático e mais constante os alunos globalmente viram no slide anterior classificam estas estratégias como inovadoras interativas como essenciais à sua progressão como divertidas está aqui o conceito de gamificação se os meus alunos dizem isto eu com o professor é que não as vou usar eu quero alunos na minha sala de aula que estejam motivados estejam empenhados sejam ativos dinâmicos e queiram estar na minha aula os alunos vão à minha aula porque são obrigados a vir à minha aula só tem uma falta mas se não fossem obrigados a vir à minha aula eu queria que eles lá aparecessem porque querem estar na minha aula como professor de ciências neste caso estou a terminar em termos de biografia estão aqui alguns três atores conceituados fica aqui a partilha feita com todos vós estou disponível aqui pelo meu endereço twitter 88LFM88 é o meu contacto disponham estou na aplicação aqui deste grande evento já agora muito obrigado pela organização pela dinâmica criada neste evento eu como professor sinto-me extremamente valorizado por estar aqui hoje a representar primeiro uma grande instituição de ensino que é o Colégio de Casa Mãe segundo mostrar parte do meu trabalho que faço como professor como investigador considero-me um action researcher acima de tudo este trabalho que aqui está já foi apresentado em conferências nacionais e internacionais parte dele e estou cá com muito gosto mais uma vez muito obrigado a todos vós obrigado a Microsoft e venha a João obrigado muito obrigada Luís muito obrigada por ter respeitado o tempo em primeiro lugar traz-nos uma experiência penso que o interessante deste painel é também a diversidade é uma abordagem à sala de aula já teremos oportunidade de discutir daqui a pouco eu vou já passar ao Jorge o Jorge Braga que como disse há pouco vem de uma escola profissional a escola profissional do Alto Minho Interior e que nos vem trazer uma outra realidade um outro contexto Jorge 10 minutos para a sua apresentação por favor eu só precisava aqui da minha apresentação não sei se me estão a ouvir bem bom dia a todos o meu nome é Jorge Souto Meio Braga eu venho da escola profissional do Alto Minho Interior venho de Paredes de Cora vou falar um bocadinho sobre aquilo que é a nossa visão do ponto de vista prático eu sou um professor de quarta geração sou professor há 20 anos a minha mãe era professora o meu irmão é professora a minha avó era professora ambos os meus bisavós do lado materno eram ambos professores isto não me diz nada sobre mim é apenas um facto curioso é provavelmente o mal de família se quiserem a escola da minha avó era muito diferente da minha tinha uma ardósia tinha um paninho para limpar o giz que eu usava tinha um abcedário que a minha avó usava tinha um apontador que tinha também uma função de estimulação pedagógica ativa dos alunos que de facto estavam um bocadinho mais desatentos tinha um raio de ação imitado mas de facto funcionava a escola da minha mãe era muito diferente da minha já havia de facto apagadores que de vez em quando poderiam voar na direcção de alguns alunos eram cisnes a voar havia de facto uma certa capacitação dos professores que implicava pontaria e tinha também e tinha também desculpem portanto a minha apresentação parou tinha também esferográficas que é uma coisa que hoje em dia vemos como uma tecnologia constante em 1943 a minha avó não tinha a minha mãe já tinha esferográficas a escola onde eu andei era muito diferente da minha porque já ainda subsistiam alguns resquícios de estimulação pedagógica ativa numa versão não flexível contrastando a flexibilidade que hoje se propaga nas escolas portuguesas de facto nos anos 80 começa uma fúria enorme de retroprojeção com montes e montes de acetatos pilhas de acetatos gradualmente começa a desaparecer o copiador de álcool começa a ser substituído por fotocopiadoras de extrema qualidade porque de facto ninguém mudava o tambor da fotocopiadora desde que ela tinha sido comprada e portanto tínhamos isto começam a aparecer os primeiros computadores começamos com o Apple 2 isto é anterior a minha isto é 1977 vem o ZX Spectrum cheguei a ter um vem o fantástico Amstrad 1512 que tinha duas drives de sketch inteirinhas e tinha um botão para o volume também começa a primeira calculadora gráfica em 1985 e este fantástico computador transportável porque o portátil portátil de facto não era 9 kg de peso ele tinha chegaram-me a dizer na minha escola que havia um data projector eu sinceramente nunca vi sigo para a faculdade a escola que eu deixo para trás continua a evoluir se chega à faculdade apanho na mesma a pilha das stats mas é da malta ali do lado não tem nada a ver connosco surge a internet em 1993 o primeiro site europeu CERN cria a internet a Microsoft entretanto lança este portal fantástico com uma qualidade gráfica absolutamente fantástica e isto é o princípio de internet também a disquete passa de 8 polegadas para 3 polegadas e meia com 1,44 MB ok que é uma coisa enorme o CD-ROM começa a tomar conta do software educativo passa a ser um formato bastante ubico em termos de aplicações a pendrive em 2000 não obviamente a data com 4 GB nem pensar nisso isso é muito mais tarde e acaba digamos assim com os formatos removidos o quadro interativo o smartphone em 1900 em 2007 talvez não seja boa ideia de falar smartphones num evento da Microsoft mas pronto começam a surgir aplicações começa a surgir Moodle começa a surgir uma versão digital se quiserem da escola a quantidade de dados da escola começa a crescer enormemente a minha sala de aula é uma evolução disso tudo a minha sala de aula o professor na sala de aula não tem que ser um professor de TI não tem que ser um técnico de TI tem que ser sim especialista em edtech tem que conhecer aquilo que acontece na prática em termos educacionais eu trabalho na escola pessoal do meu interior tenho a sorte de trabalhar na escola pessoal do meu interior onde todos os alunos têm um computador ou acessam um computador dentro da sala de aula um dos problemas que enfrentamos e já há algum tempo é a quantidade comunal de dados que são gerados pelos trabalhos dos alunos isto são trabalhos dos alunos isto não são simulações feitas por ninguém a minha sala de aula tornou-se essencialmente digital a informação hoje em dia é digital e o professor lida com a informação e a informação pode ser conhecimento e sem dúvida alguma conhecimento guia a implementação e este é o trabalho dos alunos a sala digital coloca contudo alguns problemas aos professores primeiro de tudo coloca um problema legal um problema de privacidade é necessário ter recursos para implementar essa privacidade e coloca um problema administrativo parafraseando o velho artigo o velho adagio um professor é uma interface humana entre dois sistemas informáticos diferentes e nós às vezes sentimos um bocadinho assim do ponto de vista pedagógico sem dúvida alguma que é o nosso core business é onde está de facto o nosso desafio e é onde podemos de facto atuar com toda a certeza o que é que é uma sala de aula em que o digital vem primeiro primeiro de tudo é uma sala de aula que tem uma existência online que tem uma rede social própria protegida em que todos os intervenientes podem comunicar e podem comunicar se quiserem a sincronamento é uma sala de aula quando toma a forma expositiva e sim eu dou aulas expositivas porque fazem todo sentido ainda hoje essa aula pode ser gravada e pode ser revista e o aluno pode revê-la ao seu próprio ritmo que já repararam que eu falo depressa é uma aula que não é efêmera essa aula subsiste mas não subsiste apenas o powerpoint subsistem também as interações entre os alunos as interações com o professor é uma aula que em que o próprio caminho dessa aula é percorrido e arquivado é uma aula com mais feedback porque nós temos montes e montes de fichas de trabalho para os alunos formativas somativas que eles podem entregar e podem fazer como eu costumo dizer aos meus alunos amanhã não é teste de surpresa é uma aula que se tende a um conjunto adicional de recursos recursos que estão na net recursos que são exteriores peritos é uma aula que vai mais longe que sai das paredes da sala de aula é uma aula em que o caderno diário se o quiserem usar pode ser partilhado entre alunos e professores o aluno na sala de aula não tem que ser um escriba é uma aula que tenta não escolher porque tem as ferramentas necessárias para utilizar o acesso à informação os nossos alunos com dislexia não necessitam de ser estigmatizados quando as ferramentas existem para mitigar essa situação e resolver o acesso à informação mas de facto tudo isto são ferramentas tal como era por exemplo a cópia a manivela em álcool nada disto interessa se o professor não tiver um sério conhecimento da matéria que ensina o professor deve ter uma sólida metodologia pedagógica e deve ser um especialista não só na forma como se ensina mas particularmente na forma como os alunos aprendem o que já temos há muito tempo em termos de metodologia pedagógica funciona não é preciso reinventar a roda no máximo se quiserem podem adicionar algum eixo que se pensarem bem é quase tão importante como a roda mas não há receitas milagrosas mas há receitas que funcionam há ferramentas tecnológicas novas que nós podemos inserir na sala de aula como é que nós nem é para mim fazemos isso fazemos recorrendo exclusivamente ou essencialmente ao Microsoft Teams eu à tarde vou implementar uma aula destas em 45 minutos com os meus alunos vamos fazer um workshop do princípio ao fim começando do zero absoluto chegando a uma situação parecida com esta e vou-vos demonstrar que é possível não tendo conhecimento de informática profundos desenvolver este tipo de tecnologias garantidos obviamente os recursos necessários porque isso é importante remotamente eu tenho os meus alunos neste momento em paredes de couro se quiserem ver isto na prática aplicada a uma prova de aptidão profissional visitem o stand é para mim falem com os meus alunos de paredes de couro especialmente façam-lhe perguntas porque eles estão a mês e meio mais ou menos apresentarem o projeto final e é um favor que me fazem de os exercitar e portanto é uma forma de partilharmos aquilo que fazemos porque nós fazemos coisas relativamente grandes convido-vos a todos sinceramente a visitar a minha escola só peço que não apareçam todos no mesmo dia que é capaz de ser complicado deixo-vos os meus contactos o meu nome é Jorge Sr. Prima Braga obrigado pelo vosso tempo Muito obrigada Jorge Excelente muito obrigada pela apresentação que nos trouxe num outro contexto como referi há pouco e agora vamos diversificar ainda um pouco mais e vamos ouvir a Manuela Correia que vem como já disse há pouco da Escola Básica e Secundária Dr. Manuel Gomes de Almeida o palco é seu Manuel Obrigada Então obrigada não sei se me ouvem a palavra que eu trouxe para abrir a minha conversa é Windows acho que deve dizer qualquer coisinha aos presentes e também porque acredito seriamente na frase que ali podem ler que as salas de aula devem ser as tais janelas para o futuro e para o mundo eu tento fazer isso dividindo o meu trabalho vou-lhe chamar áreas não sei muito bem como é que lhe havia de chamar quatro aspectos um deles são as famosas competências do século XXI competências como por exemplo a comunicação as tecnologias digitais as competências linguísticas de autonomia de trabalho em grupo temos como já vimos ao longo do dia inúmeras ferramentas que podemos adaptar à nossa área eu sou professora de música já não me recordo se foi dito na apresentação o papel e lápis também dá muito jeito de vez em quando não tem que ser só exclusivamente tecnologias eu gosto de aguçar a curiosidade nos meus alunos e faço isso de variedíssimas maneiras há uns anos conheci o e-tweening e há uns outros tantos conheci o skype in the classroom e eu agora alio estas duas coisas e tento dependendo do trabalho que tenho dos objetivos do projeto que tenho em mãos com os alunos procuro estimular-lhes a goçar-lhes desta curiosidade com tarefas simples como por exemplo um projeto chamado literacy ligado ao mar escolher um local no mundo para onde quisessem viajar mas tinham que poder chegar por mar por qualquer razão eles escolhem fazem as escolhas que muito entendem esta aluna escolhe o Equador e eu encontrei uma ligação precisamente com uma turma do Equador e esta interação depois real e eles perceberem por trás do pontinho no mapa há gente a viver que tem costumes e fala diferente é uma aprendizagem muito enriquecedora no meu ponto de vista eu convido também especialistas o Skype in the Classroom permite-nos hoje falarmos com especialistas do mundo inteiro e gente tão reputada como o Fabian Custot como podem ver ali na imagem dá-se dá-se ao luxo de estar dá-nos a este luxo de ter uma pessoa destas ali na nossa sala a falar com nós durante cerca de meia hora a falar do seu trabalho a responder às perguntas dos alunos é delicioso eu fiquei rendida logo e mais porque também fui na altura eu não conhecia ainda o Skype in the Classroom e fomos a única escola do país a minha escolinha pequenina na altura Domingos Capela agora agrupamento Gomes da Almeida fomos a única escola de Portugal a conseguir esta oportunidade de falar com ele a nível mundial de entre cento e muito poucas escolas portanto foi algo de que eu me orgulho bastante podemos fazer visitas virtuais sobre qualquer temática é uma questão de procurar eu destaco aqui a colaboração todos sabemos que é uma competência mas eu destaco porque entendo que hoje os alunos mais do que nunca têm que aprender a trabalhar em grupo colaborando seja com quem for mesmo com quem não gostam e os professores também portanto eu envolvo sempre as minhas turmas todas eu tenho sempre muitas turmas porque só tenho uma aulinha por semana com cada uma das turmas tento organizar dentro das minhas possibilidades o trabalho de diferentes maneiras às vezes estamos em grupos às vezes é em pares às vezes é grande grupo que é turma toda umas turmas podem colaborar com as outras colaboramos com turmas dos nossos parceiros europeus colaboro com colegas da escola os que querem e convido-os a trazer a sua expertise para dentro do nosso projeto alargando assim os conhecimentos dos alunos os pais se quiserem colaborar connosco podem só estar presentes por exemplo numa chamada Skype que movemos ali ou preparar uma receita de bolinhos de bacalhau para os parceiros aprenderem como se faz estes contactos todos que eu já tenho por esse mundo fora eu também voltei meia boa à minha carteira procurar aquela pessoa que naquele momento faz sentido eu ter uma ligação com ela neste caso vemos ali uma imagem do furacão Maria e eu entendi que era importante os meus alunos falarem dentro no âmbito deste tal projeto que eu já falei o literacy era importante eles perceberem que por detrás destas catástrofes há gente a tal empatia que nós também temos de trabalhar dos nossos alunos portanto esta turma de Porto Rico mostrou o que foi viver na primeira pessoa aos meus alunos uma tempestade desta magnitude eu quando envolvo todos os alunos eu digo envolvo todos aqui vemos uma turma muito complicada que eu tive há uns anos era um sexto ano vocacional os alunos na altura tinham 14 15 16 anos e era a última oportunidade de terminar o segundo ciclo o projeto que tinha na altura chamava Soundtrackers e eu com muito custo foi muito muito desgastante de trabalhar com alunos deste calibre eles tinham dificuldades comportamentais de baixa autoestima dificuldades de aprendizagem pobreza de toda a ordem mas levámos a nossa por diante também porque eu tinha muitas horas por semana neste desenho curricular especial tinha 16 horas por semana e só 8 alunos de cada vez em 10 semanas portanto a avaliação que se pode fazer deste trabalho não podia ter sido melhor pois vemos-los ali na entrega de prémios em Bruxelas ganhamos um prémio europeu do eTwinning e antes disso tínhamos ganho um prémio nacional a cultura está subjacente a todas estas ligações que nós vamos fazendo e sempre que possível eu puxo a brasa para a minha sardinha vemos ali a Índia a Malásia a mostrarem-nos os seus instrumentos e há coisas sempre curiosas que podemos aprender nem que seja aprender a escrever o nosso nome em japonês como vemos na imagem já fiz inúmeras chamadas deste género mas vou destacar ali uma porque a cara deste pequenito que agora é uma torre que tem voz grossa diz tudo e resume um bocadinho do que eu pretendo fazer este estímulo à curiosidade conhecer novas culturas entendê-las e quando os nossos colegas de escola no caso os colegas de restauração preparam uma emenda chinesa e os miúdos aprendem a comer com os pauzinhos e tudo depois de uma chamada com Hong Kong não poderia ser o melhor retrato disto que eu tento fazer estas quatro áreas não estão terminadas sem uma outra que é a criatividade alguém disse eu subscrevo é a criatividade que nos vai fazer distinguir das máquinas no futuro esta capacidade de reunir conhecimento e transformar em algo de novo é extraordinária e eu tento fazer isso mesmo na minha disciplina portanto dependendo do projeto que tenho em mãos e não tem sido só sobre o mar mas estes que trago é sobre o mar e a temática do plástico a problemática do plástico o nosso objetivo é fazer uma composição musical que tem uma mensagem a passar ela é apresentada no final do ano mas o processo como é que nós chegamos ali estas ligações estas visitas virtuais que nós fazemos tudo isto que aprendemos ao longo do ano vai culminar nesta tal peça criada por eles pequenos ritmos pequenas melodias tudo compilado a escolha dos instrumentos e porque esta forma e não a outra e pronto depois a apresentação em si normalmente nunca é muito jeitosa mas é o que menos me interessa neste momento ora a disseminação é também um requisito dos projetos e-tweening e a nossa presença nas redes sociais começa a chamar a atenção de colegas por esse mundo fora e pedem para falar sobre a temática esta problemática do plástico aos seus alunos e nasce assim uma lição Skype que eu tenho chamada The Sky Plastic Cleanup Brigade que já ultrapassou as 300 lições a nível mundial e já inspirei penso eu milhares de alunos da Austrália ao Canadá Portugal incluído convidei também colegas para nos juntarmos para não nos sentirmos sós criei as Litro City Chats normalmente é no verão que é quando eu tenho tempo quem me dera ter mais tempo e depois temos conversinhas deliciosas com aqueles pequenitos do Texas por exemplo a discutir depois de uma lição a discutir comigo ideias que tinham para um vídeo eles eram do primeiro ano mas são um dos muitos exemplos ora eu termino como comecei eu entendo que as nossas aulas é mesmo forçoso sejam as tais janelas as tais windows para o mundo o mundo tem que estar nós somos o mundo não nos podemos criar barreiras entre a escola e o que está lá fora e agora temos estas ferramentas todas sem dinheiro sem gastar dinheiro praticamente podemos trazer o mundo para nós eu já sou um bocadinho do mundo que vou entrando pelas salas por esse mundo fora como também já disse podemos fazer inúmeros projetos sobre qualquer temática e acho que isso é o que nos deve distinguir nos dias de hoje temos que deixar de seguir os manuais e os currículos como se fosse um caderno de encargos e ver mais para além para estimular todas estas coisas nos nossos alunos e eles serem cidadãos conscientes responsáveis seja a nível social ambiental seja do que for muito obrigada muito obrigada Manuela excelente excelente apresentação também eu tenho este trabalho dificílimo que é depois destas três apresentações muito claras com focos diversificados ainda que o tema seja o tema da sala de aula e de como cada professor no seu trabalho diário tenta levar o mais longe possível aquele tempo em que cada um de nós passa com os seus alunos e de alguma forma os transforma ou pelo menos temos em nós essa responsabilidade de transformar e de levar mais longe os nossos alunos eu pedi para me projetar em uma imagem e era a partir desta imagem que eu agora iniciaria um diálogo que terá que ser breve estamos praticamente a atingir o limite daquilo que estava programado para esta sessão a imagem não surge mas eu vou dar então vou só dizer o que é que eu trazia eu trago aqui um esquema que é o esquema do perfil dos alunos à saída dos 12 anos de escolaridade obrigatória que nós temos atualmente esse esquema essa concepção que nós temos atualmente no sistema educativo português relativamente ao que a escola deve trabalhar com as nossas crianças e os nossos jovens é então esta ideia de um perfil dos alunos um perfil plural porque também nas nossas escolas a diversidade é enorme mas este perfil tem uma característica muito particular que eu queria trazer aqui à discussão com estes três professores e que é o facto de no centro estarem os valores no centro deste perfil estão os valores nós ouvimos aquilo que é o relato de uma aula vossa e aquilo que está por trás quando pensam as vossas aulas e percebeu-se que as abordagens que fizeram partiram de bases diferentes e esta é a primeira pergunta que eu vos lanço naquilo que é a vossa sala de aula naquilo que é o trabalho diário que fazem com os vossos alunos de que maneira é que de alguma forma preparam olham para o currículo e pensam que com 20, 25, 30 alunos em sala de aula a questão dos valores é algo que é transversal ao trabalho seja ele um trabalho nas ciências naturais seja ele num curso profissional ligado à informática ou à eletrónica seja no desenvolvimento de um projeto que me pareceu que ainda que a partir de aulas de educação musical se eu bem entendi há temáticas que são levadas mais longe Luís, quer começar? Muito bem muito obrigado é uma excelente questão efetivamente no século XXI temos um grande desafio dinamizar salas de aula salas de aula que sejam inovadoras onde se utiliza a tecnologia mas são salas de aula efetivamente diversas diversas não só pelo número de alunos que temos mas diversas sobretudo porque são diferentes alunos com diferentes capacidades e com diferentes mais-valias há alunos que lidam muito bem com a dinâmica de pressão perante um dado momento avaliativo e há muitos alunos que têm grandes dificuldades em gerir em planear o seu tempo o seu método o seu já de estudo as estratégias formativas que eu referi há um bocadinho são estratégias que valorizam efetivamente cada aluno cada aluno com essas estratégias tem bem mais controle sobre o seu ritmo do processo de aprendizagem e para além disso os alunos sabem que na própria sala de aula não são os únicos a ter dificuldades eles têm vários colegas no mesmo espaço na mesma sala de aula que apresentam muitos deles as mesmas dificuldades para além disso os métodos de avaliação formativa têm algo fundamental estimulam por um lado a competição entre os alunos mas por outro lado o respeito pelo sucesso alcançado por cada aluno em termos de valores o Cleus Casamã apresenta no seu símbolo quatro corações é um tremo quatro corações quatro folhas um desses corações é nada mais nada menos que os valores os valores da solidariedade os valores do respeito do compromisso da entrega esses são valores fundamentais para alunos que são futuros cidadãos nós não queremos simplesmente um aluno que saiba os conhecimentos queremos um aluno que saiba usá-los em prol da sua comunidade um aluno que saiba usar esses conhecimentos em prol dos seus amigos dos seus familiares do seu próprio benefício mas sobretudo que possa usar os conhecimentos para criar boas relações bons ambientes umas boas dinâmicas com respeito com solidariedade e com cooperação Obrigada Luís já percebi que para além daquilo que são os instrumentos digitais que utiliza mais vocacionados para aquilo que são as aprendizagens nas ciências há também essa preocupação para que não fiquemos apenas na competição que nos trouxe um pouco da imagem da sua aula para outros valores que são cultivados Jorge, posso pedir-lhe que num ambiente que é diferente numa escola profissional em que os alunos com que trabalha de alguma forma já se posicionam num futuro no mundo do trabalho um mundo esse também tão competitivo como nós sabemos hoje em dia de que maneira é que tenta que eles levem para esse mundo do trabalho estes valores que temos no centro do perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória Jorge o desenvolvimento de valores passa também naturalmente pela família passa pela sociedade e esse é um ponto para nós muito importante nós temos uma vantagem sem dúvida em relação ao ensino não profissional que é a presença das empresas a presença da sociedade dentro da própria escola quer através de um princípio de financiamento quer através de um princípio de parceria os nossos alunos fazem estágios 300 horas por ano mais ou menos em empresas da região obviamente que os valores que levam para essas empresas o comportamento que levam para essas empresas a forma como representam a própria escola é fundamental mas para nós enquanto para mim enquanto professor a família representa de facto um ponto importante da construção desses valores em que a escola deve complementar sem dúvida e que especialmente a sociedade deve integrar e deve tornar possível Muito obrigada Jorge Manuela percebeu-se muito bem pelo aquilo que nos trouxe que essa é uma das preocupações que tem nas atividades que propõe aos seus alunos de todas as maneiras e porque me pareceu que está a trabalhar com um nível etário uma faixa etária mais pequeninos como é que com crianças tão pequenas muitas vezes para as quais é difícil estes conceitos que são ainda muito abstratos no trabalho que faz ou em outros pontos do mundo como é que estes valores em culturas estão diferentes falou da cultura oriental por exemplo ou nos Estados Unidos de que maneira é que estas questões depois voltam à sala de aula e são discutidas em sala de aula Manuela Eu vou falar dos valores portanto esta ideia de nós os alunos têm que criar empatia com os outros têm que deixar têm que competir mas só até certo ponto têm que conhecer têm que perceber que os outros são pessoas como nós e eu acho que estes contactos facilitam isso tudo eu este ano resolvi criar as aulas de uma forma diferente então tenho os desafios QR chame-lhe assim porque começa com um código QR que tem imbebido normalmente uma partitura ou uma coisa qualquer e criei equipas ora esta forma de trabalhar primeiro mistura alunos ditos melhores alunos com os outros mais fracos e depois eles vão ganhando pontos cá está também a gamificação e depois há outros pontos extra que eles podem ganhar se todos dentro da equipa terminarem determinada tarefa ou determinado desafio decorrente daquele primeiro precisamente para que eles se entreajudem exatamente para não andarem sempre naquela só na competição é um problema muito grave lá em Espinho pelo menos onde eu moro acho que os meus a discutirem a nota que teve 94 e eu só tive 92 e meio pronto muito bem muito bem obrigada Manoel pelo exemplo que trouxe nós como sabem há uma aplicação onde correm onde podem colocar questões uma das questões surgiram várias questões eu não tenho muito tempo por isso vou pedir uma resposta telegráfica tem a ver com a formação de professores ou seja se eu bem entendi a questão que foi colocada através da aplicação há aqui talvez esta preocupação que foi aquela que eu também senti quando vos ouvi professores altamente competentes nomeadamente também na utilização das tecnologias e sabendo tirar proveito das tecnologias para conseguirem ter uma sala mais diversa com oportunidades diferentes para os alunos que trabalham convosco eu perguntava-vos olhando à volta a volta de que maneira é que conseguem ver como é que têm visto a aproximação que os nossos professores os professores das nossas escolas têm feito àquilo que são as vossas práticas pedagógicas nomeadamente quando elas são quando os ambientes onde vocês trabalham diariamente são enriquecidos pela tecnologia vão ter que ser respostas telegráficas porque estamos a atingir o limite do nosso tempo Luís, por favor em termos da aceitação do pessoal docente para este tipo de estratégias eles são professores que estão extremamente motivados para utilizar esta tecnologia são professores que estão extremamente empenhados em utilizar querem ter formação para utilizar este tipo de tecnologia nós no caso de Casa Mãe dinamizamos o conjunto de ações em termos de inovação pedagógica que são os workshops são entel onde um conjunto de professores em grupo disciplinário depois em grande grupo partilham aquilo que melhor fazem em cada uma das suas salas de aula e este tipo de ações curtas uma hora no máximo onde cada pessoa se expõe para outros colegas apresentando casos de sucesso com uso de tecnologia em ambiente de sala de aula e mais do que isso mostrando testemunho dos alunos os resultados que obtiveram em teste em momentos formativos passo uma mensagem muito forte aos colegas se o meu colega Filipe faz este tipo de estratégia eu com o professor posso fazê-la também e se ele diz que funciona e mostra a evidência que funciona efetivamente eu com o professor porque é que não posso experimentar na minha sala de aula muitas vezes são os mesmos dos alunos mudam o professor os meus alunos mas querem aquele tipo de estratégia tem que haver uma certa continuidade mais do que isso tem que haver comunicação entre os professores e tem que haver um fio condutor desde o corpo diretivo até a cada professor tem que haver um fio coerente e condutor a tecnologia é valorizada a pedagogia em termos de inovação pedagógica que valoriza a participação ativa do aluno a participação do aluno em Skype na Classroom em momentos formativos visita-estudo ao aluno que permitam contactar com ambientes de empresas em ambientes culturais científicos laboratórios universidades todos esses mesmos são fundamentais e mais uma vez contribuem para o crescimento do aluno como um ser pleno como um ser íntegro que é isso queremos um aluno no século XXI um ser íntegro um cidadão muito obrigada Jorge, telegraficamente é um ambiente diferente o de uma escola profissional mas ainda assim haverá alguns mesmo numa escola muito vocacionada para a tecnologia haverá alguns se calhar mais mais relutantes eu acho que é assim eu acho que todos os professores em Portugal têm a tendência para usar tecnologia nós somos o país do mundo que tem mais ME experts per capita com exceção da Islândia mas a Islândia não conta porque eles são de 300 mil habitantes eu acho que o problema aqui é precisamente uma questão de recursos o futuro já chegou não está uniformemente distribuído e eu acho que quando de facto as pessoas têm os recursos disponíveis para implementar este tipo de coisas e se calhar vamos ver isso depois à tarde no workshop as pessoas veem que é fácil veem que é um complemento e especialmente veem que facilita o seu trabalho e esse é o ponto mais importante é a tecnologia sair da frente dos professores e sair da frente dos alunos e ajudá-los claro Manuela deixa-me só pôr a questão neste sentido é precisa muita tecnologia para fazer aquilo que a Manuela faz com os seus alunos os seus colegas à volta ficam assustados com a tecnologia que a Manuela usa? Alguns ficam alguns ficam mas eu também não cheguei aqui assim isto foi uma aprendizagem que eu fui fazendo ao longo dos anos e é isso que eu digo ainda me lembro do dia em que perguntei a outra colega da escola olha e tu não tens medo de usar os computadores com os alunos na sala de aula porque pronto me assustava ainda a tecnologia entretanto baby steps fui lá chegando eu só queria deixar aqui uma pergunta que é eu já no contacto com professores novos há muito tempo portanto já não sei se eles usam ou se não usam a tecnologia não faço ideia e outra pergunta que também gostava de dizer embora correndo risco me desviar um bocadinho é nós temos que usar a tecnologia não para paliativo ou para substituir um manual porque se eu uso por exemplo como algumas pessoas dizem ah hoje fiz uma aula formidável e aquilo é passar um powerpoint e lê-lo onde é que está a aula formidável não é? e a inovação pronto porque outra coisa que também me preocupa muito nos dias de hoje é a curiosidade alguém disse e eu já não me lembro onde li que fazia uma pergunta a essa pessoa já repararam que os alunos quando entram na escolaridade obrigatória fazem muitas perguntas e quando saem já não as fazem portanto isto devia fazer-nos pensar bastante sobre a forma como estamos a ensinar os nossos alunos eu acho que muita gente por aí ainda continua a formatar os alunos portanto é preciso repensar a forma de de trabalhar e utilizar os currículos ao serviço de algo mais muito obrigada Manuela não poderíamos terminar de melhor forma deixar esta mensagem forte a tecnologia é apenas um instrumento que podemos ter ao nosso dispor muitas vezes é importante é necessário é imprescindível eu diria outras vezes é através do diálogo da colaboração criando ambientes onde todos e cada um encontram os seus caminhos respondem encontram respostas às perguntas e nós professores nós todos que aqui estamos temos essa grande obrigação que é criar essas condições para que todos se mantenham curiosos ao longo destes 12 anos de escolaridade obrigatória tendo sempre em atenção estas questões dos valores e não se esqueçam que o primeiro de todos é o valor da liberdade e com mais tecnologia com menos tecnologia tentar também inspirar e contaminar aqueles que estão à nossa volta muito obrigado pelo vosso testemunho foi um prazer ter moderado este painel convosco muito obrigada obrigado 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 Obrigada.